A diretoria do Vasco define cinco metas até o final do ano. Membros da SAF entregaram os seus respectivos carros. Vamos falar aqui também sobre o jogão entre Vasco da Gama e Cuiabá. Jogo decisivo aí para as pretensões do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. Eu peço a você que não é inscrito para você colocar muita atenção aqui no nosso vídeo. E se inscrever. Deixe o seu like e o seu dislike. E vou pedir para você que é inscrito aí também. Dá uma olhadinha nas notificações aí no sininho. Para ver se está tudo ok. Porque o YouTube não tem entregado as nossas notificações. Perfeito. Gente, coloque muita atenção nesse vídeo. É muito importante porque a gente vai falar aqui sobre a situação na venda da SAF e todo o planejamento para 2025. Meus amigos, vamos começar falando sobre Vasco da Gama e Cuiabá. Se tornou o jogo mais importante do ano. E sem exagero. Ontem, o Fluminense venceu a equipe do Atlético Paranaense. Nas últimas cinco rodadas, o Gigante da Colina disputou 15 pontos e só conquistou 3. O Vasco só tem aproveitamento melhor do que o da equipe do Atlético Paranaense. Nessas cinco últimas rodadas, o Vasco infelizmente faz campanha aí de rebaixamento. Agora que a gente saiu da Copa do Brasil, é focar e focar totalmente para que a gente possa ir para a Copa Sul-Americana. A gente precisa de 11 pontos para ir para a Copa Sul-Americana. 8 aí para salvar o rebaixamento. O seguinte, o Paiva está fazendo um treinamento neste momento. Isto mesmo, lá no CT Moacir Barbosa. Jogo amanhã às 19 horas e na parte da tarde a gente passa aqui para você, torcedor do Vasco. Toda a escalação do Gigante da Colina. Não está descartada possibilidade de mudanças. Amigos, tomamos também ciência sobre algumas mudanças na Vasco SAF. Ontem, três membros aí, a gente teve a notificação que três membros entregaram os seus respectivos cargos. E olha, membros de um setor muito importante do Conselho Fiscal da SAF, os três membros. Comenta-se que esses profissionais deixaram cargo desde o dia 11 de outubro e não houve um comunicado por parte do presidente Pegrim. Isso mesmo, então o Vasco ali, a parte do Conselho Fiscal da SAF, sem profissionais. Isso mesmo. E meus amigos, não para por aí. A diretoria do Vasco, segundo o GE, definiu aí cinco metas, cinco metas para poder ser estabelecidas até o final do ano. Entre essas metas está a venda da SAF, está também a situação de honrar os compromissos ali com os atletas vascaínos, planejar o ano de 2025 e tocar a situação ali do potencial construtivo e da reforma de São Genoário. Sobre essa situação da venda da SAF, hoje a gente teve informação sobre essa situação. Ontem a gente sabe que o Banco BTG assinou aí uma possibilidade de compra na casa de R$ 165 milhões, referente a 31% da Vasco SAF, aquelas ações que são pertencentes a 777 partners. Causou muito constrangimento entre o Pedrinho, que negocia um empréstimo com o Banco BTG, e a própria cúpula do BTG com a ICAP, pois o Pedrinho não foi consultado sobre essa situação. O Banco BTG, que iria colocar R$ 85 milhões imediato na mão da 777, da ICAP, e dar os outros R$ 85 milhões após a situação ali inerente à auditoria, para poder fechar essa situação aí de R$ 170 milhões. Bom, essa situação da venda do Vasco aí, dessa SAF, não deu certo. Eu quero te fazer a seguinte pergunta, você é contra ou você é a favor dessa situação da venda do Vasco da Gama? Bom, para o BTG Pactual. Bom, o seguinte, essa situação do potencial construtivo de São Genoário, deu uma cravada muito forte aí, porque o seguinte, estava tudo certo para o Vasco poder vender o potencial construtivo, no entanto, as conversas não foram para frente, e o Pedrinho entende que até dezembro essa situação vai ser solucionada para começar a ser feita a obra, a reforma de São Genoário. O Vasco ali que estuda a possibilidade de mandar os seus jogos aí durante o ano que ficar em paralisação, né, o São Genoário fechado, de colocar ou no Engenhão ou no campo da Portuguesa da Ilha. O Vasco que recebe aí R$ 22 milhões e meio oriundos aí da Copa do Brasil, e o Vasco, com esse dinheiro, pretende honrar os compromissos. Compromissos que até aqui foram honrados com o valor do patrocinador Master, da Betfair e a antecipação aí da venda do Marlon Gomes ao Chácta Donetsk, perfeito. E o seguinte, né, planejar 2025. Por quê? Em 2025 o Vasco precisa de estar aí no topo, o Vasco da Gama que simplesmente tem que definir a situação dessa barca logo de uma vez. Alguns jogadores aí a gente sabe que não vai ficar no Vasco da Gama, não precisa a gente citar nomes aqui, outros contratos serão revistos, a própria situação aí do Paê, indefinida, o Paê quer cumprir o contrato dele, mas não está descartada a saída do Paê no final do ano. E é isso, o Vasco vai ter que enxugar essa folha de R$ 20 milhões para poder fazer contratações aí no próximo ano. E eu acho que o Vasco tem que ter um olhar mais clínico para o mercado. O Davidson fez de tudo para vir jogar no Gigante da Colina, acabou que foi para o Atlético Mineiro, está fazendo a diferença lá. Espero que o Vasco melhore aí nesse tocante, perfeito. Então, cinco metas aí que o Pedrinho colocou. Se acredita que vai dar certo, sim ou não, se a situação aí da venda aí do Vasco, se é a favor, se é contra, situação da reforma, coloque a sua opinião nos comentários, tá? Para eu responder depois. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.